Acompanhe as principais informações de feira, da Bahia, do Brasil e do mundo, acessando diariodafeira.com.br Aqui você fica bem informado. Estamos também no Instagram, arroba Diário da Feira. Diário da Feira, a verdade na notícia. Diário da Feira Bem barato, bem barato, bem barato, bem barato, bem barato A sociedade que você precisa, dona de casa, mercadinho, supermercado, trailer, bar e lanchonete, bem barato, bem barato, bem barato Assim repete, quem gosta de fazer economia sempre vem no bem barato Bem barato, bem barato, bem barato Quem gosta de fazer economia sempre vem no bem barato, bem barato Alta Escola Farol, agora em novo endereço Rua Nossa Senhora de Lourdes, número 31, centro, próximo ao Feraguá, em frente ao Hotel Senador Na Alta Escola Farol, você aprende de verdade Lá existe um plano que cabe no seu orçamento Os veículos das aulas são os mais novos da cidade E os instrutores com experiência comprovada A novidade é que na Alta Escola Farol você não faz simulador Fale com o Ricardo, Alta Escola Farol, com novo endereço Rua Nossa Senhora de Lourdes, número 31, centro, próximo ao Feraguá, em frente ao Hotel Senador Mês da Consciência Negra Tá aí, pense numa força legal que tem esse movimento Aí você multiplica esse movimento por milhares de irmãos negros e quilombolas só aqui em feira, viu? Cada um com necessidades diferentes na saúde A Prefeitura tá ligada nesse movimento E tá fazendo um levantamento desses usuários na saúde pública Sabe por quê? Tudo parte da melhoria de um atendimento em geral E em especial pelas diferenças nas condições de vida e saúde dessas pessoas Que precisam de melhoria em seu atendimento Nesse mês de novembro, mês da consciência negra As unidades municipais de saúde estão também conversando sobre racismo Racismo institucional e desigualdade étnico-raciais Saúde mais qualidade de vida para negros e comunidades quilombolas A Prefeitura tá por dentro dessa luta por igualdade e cidadania pra todos, viu? É trabalho da Prefeitura de Feira É da gente Prefeitura de Feira Cada dia mais o governo da gente Dizem que eu sou cachaçeiro A melhor cachaça de Minas está em Feira de Santana Moicana Há 10 anos O gostinho miro de ser Cazanal de Minas Moicana Para comemorar com os amigos em qualquer ocasião Vai uma cachaçinha aí Moicana Distribuída para Feira de Santana e toda a região Depósito Mineiro Fone Zap 759198-6462 Aperto de segunda a sábado das 8h às 19h e domingo das 8h às 18h Se a água é vida, a vida da Embasa é a água Com ela, ligamos a cidade ao campo, o sonho à realidade, a vocação à oportunidade, a nossa região ao desenvolvimento Por isso, a infraestrutura de água e a gente tem a ser A infraestrutura de água e esgoto cresce com Feira de Santana A obra do setor Tomba será concluída em setembro deste ano Além disso, o Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Feira de Santana, que também atende Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis, está recebendo obras para ampliar a produção e adução de água tratada Cerca de 600 mil pessoas serão beneficiadas com mais água e regularidade no fornecimento Porque ligar é unir Cada vez mais gente com uma vida e um futuro cada vez melhor É para isso que a Embasa está há 50 anos a serviço da Bahia e dos baianos Excel Info Reingles, anunciando seus mais novos cursos Maquiagem profissional, barbeiro, massagem profissional, cabeleireiro, depilação, design de sobrancelha, alongamento de cílios, microblende Concluindo o seu curso, você pode já sair trabalhando Excel Info Reingles, tradição há mais de 25 anos na Bahia Já formamos mais de 100 mil profissionais O único com aulas 100% presencial Excel Info Reingles, fone 32252666 Na Praça do Nordestino Alô, professor Abel A Unicred do Nordeste acaba de firmar mais uma importante parceria Agora, estamos atuando lado a lado com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia A FIEB, juntos vamos proporcionar novas oportunidades para as indústrias de pequeno e médio porte da Bahia E mais desenvolvimento para o Estado Unicred do Nordeste Vintigos, orgulho de ser feirense Vai pegar a estrada? Siga essas dicas e viaje tranquilo Revise itens básicos do seu veículo Verifique pneus, água, óleo, combustível e lâmpadas Ao sair com o carro, acenda o farol Agora é lei Dê o sono? Nem pense duas vezes E pare para descanso E nunca, nunca mesmo Dirija cansado ou sob efeito de álcool e drogas A Via Bahia deseja uma boa viagem e bom retorno Transporte é com a Transsoares Pra onde quer que você vá Turismo industrial, interior e capital Levando e trazendo o futuro do país Viagem mais tranquila é uma viagem mais feita Nova prova historiada e revisada diariamente Isso é segurança Transsoares 361-2-11-71 Transsoares A VM Etiquetas está completando 40 anos inediatos de atividade Esta é uma conquista que poucas empresas conseguem Por isso a nossa alegria em dividir com você A celebração desse grande momento A VM Etiquetas diz Obrigado pela liderança E renova o compromisso de atender cada vez melhor Sempre VM Etiquetas 40 anos fixando a sua empresa Júnior Import O maior distribuidor de eletroeletrônicos da Bahia Com nova loja no prédio do antigo Lojão Piraí Nos fundos da Igreja Matriz Feira de Santana WhatsApp 99620112 Na Júnior Import tem carregadores e cabos para celulares Caixas de som recarregáveis Rádios comum e com bluetooth Calculadoras comuns e com bobinas Balanças digitais Máquinas de cabelo e barbeadores Só na Júnior Import você tem uma variedade de mais de dois mil produtos nacionais e importados Com vendas no atacado e no varejo Aceitamos todos os cartões Participe e acompanhe o mandato do vereador Paulão do Caldeirão Nas redes sociais Conheça o nosso site e deixe a sua denúncia Para que juntos possamos fazer um bom mandato Acesse www.paulãondocaldeirão.com.br Fique ligado também no Instagram Arroba Paulão do Caldeirão E no Facebook Por Caldeirão Mande sua reivindicação para o número 759-812-7201 Você é fundamental nessa jornada Se a água é vida, a vida da Embasa é a água Com ela ligamos a cidade ao campo O sonho à realidade A vocação à oportunidade A nossa região ao desenvolvimento Por isso, a infraestrutura de água e esgoto cresce com Feira de Santana A obra do setor tomba será concluída em setembro deste ano Além disso, o sistema integrado de abastecimento de água de Feira de Santana Que também atende Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis Está recebendo obras para ampliar a produção e adução de água tratada Cerca de 600 mil pessoas serão beneficiadas com mais água e regularidade no fornecimento Porque ligar é unir Cada vez mais gente com uma vida e um futuro cada vez melhor É para isso que a Embasa está, há 50 anos, a serviço da Bahia e dos baianos O que faz o seu coração bater? O Hospital Emek, referência na cidade, também é excelência em cuidar do seu coração Com um novo centro de alta complexidade em cardiologia Com UTI cardiovascular, hemodinâmica e cirurgia cardíaca Equipamentos de última geração para cuidar bem de você E do seu coração Hospital Emek, há mais de 50 anos investindo em tecnologia RNC Autopeças e Serviços Parabrisas para todos os veículos nacionais importados e fora de linha Remoção e colocação de vidros e parabrisas em domicílio Troca de óleo a vácuo em 5 minutos Borrachas, canaletas, máquina de vidro, fechaduras, faróis, retrovisores Para-choques para todos os veículos, acessório em geral, peças mecânicas e elétricas RNC Autopeças e Serviços O melhor preço do mercado Ele estava me fiscalizando e hoje tentou me agredir Miga, sai dessa relação Mas eu não sei o que fazer É, eu sei O que é isso? É o Zap Respeita as Mina, manda uma mensagem que elas vão te ajudar Massa, eu vou mandar agora mesmo Chega Zap Respeita as Mina Orientações, informações, denúncias sobre violência doméstica e muito mais Adicione 7131172815 e entre em contato Governo do Estado Cristo Rei, única empresa de serviços próximos que lhe dá total segurança Grande frota de veículos, traslados e ônibus especiais Planos familiares e pessoais Com cemitério próprio, Memorial Jardim das Flores Para seus associados e clientes em Feira de Santana Não espere o amanhã chegar Faça hoje mesmo o seu plano Cristo Rei, empresa cidadã Praça Frói da Mota, trinta e sete Fone 36257564 Há mais de quarenta anos, sempre com você Brasfrute tem gosto de Brasil É muito mais Brasfrute é mais que suco Açaí e vegetais É especial, diferente Com a família da gente Diversos sabores da natureza Oh, 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 oh Brasfrute Oh, 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 oh Brasfrute Estamos apresentando Diário da Feira A Verdade na Notícia Cinco horas e vinte e cinco minutos Cinco e vinte e cinco Antes da gente chamar Juarez Fernandes Eu quero já a presença do meu amigo Márcio Alves Da sua banda Aqui tá o Peu Que é filho e sobrinho Ó Juarez, fica prestando atenção Esse é Neto e ele também vai adotar E eu quero dar uma boa tarde a ele Meu amigo, meu irmão Juarez Fernandes Juarez Fernandes Boa tarde, boa tarde Elias Boa tarde Edson Amigas e amigas que nos darão uma boa com a sua audiência Bem-vindo Márcio Obrigado A gente criou esse quadro aqui Voltado para os nossos artistas A gente sabe da dificuldade que todos Todo o segmento enfrentou na pandemia Mas eu sei que o segmento da música Sofreu muito Acho que ela é dois que andou para e passo Nós, porque a publicidade As empresas quando não vendem Ela não faz publicidade Exatamente Então nós tivemos uma dificuldade muito grande Vou ser músico que A gente garantir que a gente ficava ouvindo assim O pessoal diz Mas passa a ter Covid no músico A banda, os músicos Que leva Covid Porque você via Uma série de coisas Mas assim Mas o importante é que a gente está superando Nós estamos superando com vida E o dinheiro As outras coisas A gente com saúde A gente recupera E é você que sinta-se em casa Fique à vontade Esse quadro foi criado aqui Muito exclusivamente Para que os artistas pudessem Às vezes Tem aquele que é amante da música E tem aquele que às vezes Assim Quando você está Em um período de festa Todos os dias A festa que vai estar ali Ele grava Mas um ano e meio Às vezes é uma eternidade Para o mundo O cara até esquece De ir pulando E de beltando Exatamente Aí eu vi Márcio tocando em algum lugar Você leva um ano e meio sem ver Ou às vezes o cara esquece A ideia nossa aqui É reviver Que as pessoas possam saber A quantidade de pessoas Que nós temos aqui No entorno de Feira de Santana Os nossos artistas Então é para isso Que esse quadro foi criado Sinta-se em casa Fique à vontade E o programa é de vocês Valeu Boa tarde Coca da Feira Está mandando um abraço para você Dos Anjos Está mandando um abraço para você Falou comigo no Instagram Meu querido Geo Lima Diz que seu nome não é Márcio Alves É Márcio Alves É muito Márcio Ô Márcio Por que Márcio Alves Eu sei Mas explica para os nossos ouvintes Toca da música Márcio 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 Para Você já está derrubando Para Na verdade Opa aí O bigodinho não tem jeito não Não estou lhe falando Você quer ver se a gente Mota a celular seletinha E um caju Ah seletinha Ele já está Quando ele tomasse um Ele ficava de olho No seu sobrinho O olho bem Por que Márcio Alves Primeiramente Boa tarde A todos E a todos Que estão nos ouvindo E vocês aqui Desse programa Quero já agradecer Pela oportunidade Por essa projeção Tem uma projeção Para a gente A gente Nessa pandemia Sumido Todo mundo Eu fiz uns eventos Esse dia Encontrei Pessoal Ah vocês sumiram Para onde os artistas Estariam na pandemia Não podia fazer evento Nem nada E aqui Esse trabalho Que vocês estão fazendo Aqui é muito Muito importante Para a gente Que Deus continue Abençoando vocês Tudo de bom E a minha gratidão De ter eu aqui De toda a minha banda E respondendo A pergunta de Elias É o seguinte Eu passei um tempo Fora do país No Japão E o meu nome Quando os japoneses Apresentavam Apresentavam a gente Porque tinha A gente fazia Uma Eram três bandas Uma banda dos Estados Unidos Tocava jazz Nós Do Brasil Tocava samba Sertanejo E Yaxé 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 E tinha uma banda De Cuba Que tocava Salsa Salsa Aí o japonês Quando ele Apresentava a banda Ele falava o nome De todo mundo E ele não conseguia Falar meu nome Márcio Alves E eu ficava enganchado Era Márcio Alves Márcio Alves Márcio Alves Fiquei Ficou aquele ali Mas vem cá Se ele embolasse a língua Ele não podia falar Fêmea Alves Não, não Não era eu mais não Nem bebendo Por que você está falando Bebendo Porque tem Que conhece alguém Que bebe Eu vi uns relatos Que temos amigos Que quando bebe Não, mas não é Eu também Fique assim Eu não botei a chave Alô Jarei Você já viu Que nós estamos Entre amigos Né E o pessoal Do lado de fora Lá Os nossos ouvintes Que nos acompanham Tem um fã-clube Incrível Esperando Ouvir músicas O que é que você tem Bigodinho Agora tocou uma música Do tempo Do Roca Das antigas Que você Compôs Me despertou a curiosidade Sua ida Sua ida no Japão Como é que Como é que ela se deu E essa adaptação lá É fácil O brasileiro lá É bem ido Como é que foi lá Rapaz, a verdade é a seguinte Quando essa oportunidade surgiu Foi atrás de um De um De um grupo, né Um grupo cultural Que é daqui de Feira de Santana Que leva artista de feira já Foi, Valdir? Foi? Valdir Aquela galera Né Que Nos levou pro Japão Pra gente fazer esse Esse trabalho lá E Graças a Deus O brasileiro Né Onde ele chega Ele é bem-vindo Principalmente se for artista Jogador Vocês da imprensa É bem tratado Porque A gente tinha contato com pessoas É bem tratado e respeitado E outra Essa coisinha aqui Ó Morena Negra lá Deu pra levantar a guia? Deu 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 Meu Deus Deu Até hoje rende? Rapaz Eu posso dizer que rende Porque eu fiz uns investimentos E quando você fala assim Pô, eu cheguei até aqui Foi com Né Você volta pra trás Olha pra trás Você fala Ah, se eu comprei isso aqui Né E isso aqui se tornou Hoje tá custando tanto Né Por exemplo Uma casa Essas coisas Foi porque eu fiz essa caminhada lá atrás Então tudo Né É como diz Flávio José Toda caminhada começa no primeiro passo Você ficou quanto tempo Ó, deixa eu dizer porque rendeu Não tem pandemia desse Quando o cara tá liso A gente percebe Se não tiver uma gordura Aí Ó O cabelo de progressiva É Entendeu Não, hoje ele não tá nem tampando É Não, mas Mas assim Aí faltou só uma Aí jogou gel Você precisa ver Juarez Que eu pedi a ele um vídeo Pra mandar pra Dizer que tava aqui no No diário da feira Ele disse Agora não dá Que eu cheguei de viagem E o cabelo não tá legal Isso na segunda-feira, né Aí eu desce Eu pedi Quarta Ele foi Tocando o aniversário de mim Porque ele é um Uma das atrações lá Vinha um contrato a ele Comida a ele E diz assim Começa a tocar aí Aí um artista No máximo duas horas Duas e meia Depois que vai pro Japão Que só quer tocar uma hora e meia Lá e duas Uma hora e vinte Seis horas Uma hora e vinte Seis horas e o muro é alto E se beber o uísque Reginaldo Reginaldo Tomava dez cigarros no palco E tomava um litro de uísque Cobói, né Aí Reginaldo É vinte horas e vinte e seis Começava a parar de Reginaldo De dez cigarros Um litro de uísque Tocava trinta e cinco minutos No máximo É bom, é bom saber Diz que a gente já vai pegando Já essa Vamos cantar? Bora Vamos cantar UFC mesmo, né UFC é trabalho novo, né Trabalho novo, né Eu Comprei uma briga com meu coração E apostei com ele que eu ganhava de você E sem a saudade eu não ia chorar Coração bom de esquiva, treinado só pra bater E não levar E não levar um contra-golpe seteiro no peito Quando visse você de mãos dadas com outro no bar E não chorar Sozinho sentado no boteco Assistindo uma cena de longe E o coração E o coração apanhando de perto Coração Tá cansado de tanto sofrer Nesse relacionamento Apanha mais que lutador de UFC De MMA A sofrência bate O apanho O baby Chora O walkie dog Não é um bar Coração Tá cansado de tanto sofrer Nesse relacionamento Apanha mais que lutador de UFC De MMA A sofrência A sofrência A bate O apanho O baby Chora O walkie dog Não é um bar Rapaz O UFC é tono, viu Brigadeira não, viu Aí, Elias Aí, sexta-feira Com a Caracol E o negócio Que ele começou Com a música Que é Trabalho novo Que ele aposta muito Nessa música Eu tava conversando com o Pelo O Pelo disse Elias, essa música É muito a Ainda não cantou a boa, não? Essa é atualizada Agora Elias Nós temos dois CDs, né Dois trabalhos É um inédito E um CD misto Então Nesse inédito A gente vai lançar Todas as As nossas composições E no misto As melhores Ô Márcio Você fez um trabalho Com relação A A Sobrevaquejada Tava fazendo um trabalho Sobrevaquejada Depois Eu lembro que Quando a gente apresentava Eu apresentei muitas festas Ele tinha um projeto Ali na Bernardino Baile Não era, Márcio? Era, era Projeto lindo Que tocava várias bandas E a última banda A chegar era de Márcio Que ele fazia juntamente O Padre também tava lá Juntamente correndo E eu que apresentava Todas as bandas Fazia um projeto lindo Mas você sabe Uma durinha só Aí Não dá, né pai? E parece que depois disso Parece que você começou a fazer Umas músicas de vaquejada, né? É Não sei Que eu tenho um CD em casa Exatamente De vaquejada Porque você não continuou Aquele trabalho Tava lindo demais, rapaz Na verdade Eu Eu não continuei muito Assim na linha da vaquejada Porque assim Eu gosto muito do arrocha Entendeu? E no geral Pra mim Eu entendo Que é mais comercial Assim Entendeu? Porém No meu show De arrocha A vaquejada Associa Não tem problema Você pode fazer o arrocha Fazer a vaquejada Que é o mesmo vídeo Só que é mais lento Um pouco, né? Então você preferiu Fazer o que você gosta Exato Deixou de lado O comercial Da coisa Mas você se Diverte Exatamente Na verdade Pra entrar um pouco Dessa seara aí A gente conhece Um pouquinho Música de vaquejada Tem o público Específico Específico Exato O arrocha hoje Entrou da classe A A classe Z Exato Então você agrega Você agrada a todos Com o arrocha Com certeza Você consegue Um público Bem mais amplo A vaquejada Tem aquele Por exemplo Música de vaquejada Não são todas Que me agradam Alcimar Monteiro Tem umas músicas Que a gente curte Mas não são todas E você pegou aí Eu acho que hoje O que o artista Consegue penetrar Mais fácil Em qualquer camada É o sertaneiro universitário E o arrocha Exato Pelo menos Na minha visão De fã É comercial É um hit É um estilo Que o Brasil Todo abraçou Não estou dizendo Que não abraçava A vaquejada Mas assim É mais trabalhado Entendeu É Gustavo Lima As grandes atras Gravam a rocha Favorece o movimento Você vê que O camarada canta Um outro estilo Mas o cara Rota a rocha No show dele Tem que ter Todos gravam a rocha Todos Marília Mendonça A saudosa Marília Mendonça As músicas delas Os maiores sucessos Foram todas a rocha Como foi pra você A sofrência Rapaz Foi Até o dia de hoje Eu não consigo acreditar A gente fica triste A ficha não cai Não caiu ainda Não caiu Não caiu Não caiu Não caiu A gente estava aqui Demos a primeira notícia Que não houve nada Não havia um caído Ninguém tem nada Daqui a pouco Eu vejo Dificilmente É igual a moto Também do colega Do amigo Foi deputado Lázaro Que não caiu A ficha ainda Juarez falou aqui Também Do aniversário dele Inclusive Eu fiz até um especial A noite Quando você falou aqui Eu não sabia Do aniversário dele Já se viu 55 Aí fizemos Um especial Daqui a pouco Elias vem E dá a notícia Parece que caiu Um avião De manhã menor Aí disseram Que Ficou feliz Daqui a pouco Teve essa primeira Informação Mas é aquela coisa A gente tem que O que nós temos É o presente O futuro É isso Então a gente tem que Valorizar Aproveitar o momento Beijar e amar Porque a gente sabe O dia que chegou Mas ninguém sabe O dia que vai embora E o humor aqui é baixinho A gente ficou Na maior expectativa Vai chegar Mátio 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 Vai chegar Mas até hoje Traz uma antiga aí Imagina Traz uma antiga aí Sua lá Lá Quando você Você disse assim Rapaz Será que vai dar certo Será que eu vou emplacar É Tem Tem esse som Que a gente fez Que Tocou muito E vamos regravar agora Beleza Porque antigamente Era mais difícil Hoje tá mais fácil Das pessoas Da gente Fazer com que as pessoas Conheçam o nosso som E o dia do Japão Até hoje Quando você me abandonou Meu peito chorou Atravessei um rio de lágrimas Um mar de dor Sozinho nessa cidade O peito Cheio de saudade Chorava e tentava entender Por que me fez a falsidade Tentei te esquecer Nos braços de um novo amor Ela me fez gozar gostoso A vida E gemer sem sentido Ai 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 Quando eu marrocha Ela geme E diz pra mim Que quer mais Ai Ai E se minha rocha Na cadeira Ela me chama de papai Gostou? O bigodinho Depois a gente vai começar Depois do podcast A gente vai começar O Juarez Olha O Márcio Alves Tá aqui Hoje Numa versão acústica Mas o Márcio Alves Ele vem acompanhado De teclado Vem sax Vem tudo A banda toda Agora me conte aí Você além de tocar Músicas autorais No seu show O pessoal pede música De outros artistas Com certeza Toque aí uma música Que o Juarez gosta muito Que é Facas Eu sei que tá no seu repertório Por favor Dedicado especialmente A Juarez Fernandes Que daqui a pouco Começa a beber Sem moito Sextou com o Diário da Feira Hoje é sexto Né? Tá acabando aqui Até demais Hoje tem caminhada Hoje tem caminhada Hoje tem caminhada Hoje joga bola Hoje tem um baba Pra lavar roupa Pra poder fazer a média Primeiramente com as suas armas Já me machuca Tanto as suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que está arrumando Uma crítica Mas tô fugindo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Me atacando E eu só com o best Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver Um do outro Como se duas Espanca Se descassa Procurando corte São dois corações Discutando Quem é o mais forte Márcio Alves No Diário da Feira Cantou melhor Do que o titular Da música Não empolgue o rapaz Puxou Não Você sabe que eu jogo confete Diga a ele Que eu boto até mim mesmo Não jogo confete nem mim Se começar a beber Vai ser problema Viu Nós Ainda bem que é proibido Entrar a água Aqui só entra a água Tem bada Até a portaria Daí pra lá Meu irmão Márcio Alves Me contei Pra contratar Márcio Alves A galera quer saber O contato é 75 991 17 89 51 Ó Eita Não vai querer beber 75 991 17 89 51 Márcio Alves É o contato Do sucesso O que é que você toca No seu repertório Só rocha Só romântico É aquela coisa ali Tem evento mesmo Que eu vou fazer agora Em janeiro Um evento mais assim Digamos assim Bandabale é Bandabale é Mas tipo assim Eu fechei um evento agora Dia 16 de janeiro 40 anos E o pessoal O pessoal pediu que a gente Tocasse aquelas músicas dos anos Dos anos 80 Anos 70 Aquela coisa A gente toca Porque na verdade É como o bigodinho falou É o esquema baile Você tem que tocar Põe a música Não pode faltar Esse repertório no show Uma que não pode faltar Joga ela ao vivo Com sua água Cuidado Márcio Márcio Tem que ter cuidado Que essa turma explora E o bigodinho então Essa aqui não pode faltar O bigodinho tira tudo Vai ser lançada agora Nas plataformas digitais Mas Desde antes Já vem cantando essa canção E a galera Prede E essa música não pode faltar Onde canta Essa música Inclusive Vocês vão gostar Eu tô comendo água Aqui no brega de Eloís Tentando esquecer O alguém que me fez sofrer Meniz Eu tô comendo água Aqui no brega de Eloís Tentando esquecer O alguém que me fez sofrer Meniz Eu tô no brega de Alaíde Eita inferno Pratecão Depois de Alaíde Eu vou pro Mariscão Eita inferno Pratecão Depois de Alaíde Eu vou pro Mariscão Essa não pode faltar não Essa galera pede mesmo E essa é uma homenagem A Feira de Santana Pessoal da noite De Feira de Santana Muita gente aí Homenageada nesse momento E um detalhe Os artistas quando vêm Os artistas quando vêm Pra feira Quando se pergunta assim Eleva na noite ali O cara tem o nome Na cabeça Na cabeça Não tem pra onde correr Você lembra daquele Que eu levei pro show Lá no Parque das Pais? Sim É foi? Levou pra lá? Levei pra você Depois a gente conta em off Quem foi Que ele levou Uma pista Certo, certo Eu vou só dar uma pista Foi inauguração do Parque da Cidade Aqui em Feira de Santana Em Juarez O anfitrião O show foi domingo Meio dia Imagina você E dá um e meia da tarde Eu bater na porta dele no Palace E lá a casa cheia Meu irmão E cadê ele? Cadê ele? É aquela coisa Fica à vontade Eu agora decidi o seguinte Nas minhas composições Eu quero cantar coisas da minha cidade Entendeu? Então eu faço esses achados assim E vou cantando coisas da minha terra Porque eu acho que eu tenho que cantar As coisas daqui da minha cidade Entendeu? Então tipo assim É coisas que Em qualquer lugar do Brasil Se você chegar de Feira de Santana A galera conhece as casas do Pleno de Feira Entendeu? Então Né, meu? Vem cá A composição Só quem compõe é você Ou o Peu também Já está no ramo? O Peu está no ramo Está com a gente aí É e Tipo assim Eu faço a letra Ele faz a harmonia Né A música aí É a música a gente sabe Que é um conjunto Né É a harmonia E Quer dizer A melodia E a letra Então Né Ele harmoniza O Márcio Inspiração Márcio Rápido aqui Inspiração para a música A gente que curte a música O dia Tem hora Tem hora tem dia Tem que estar bem Olha a inspiração Tem na cabeça Na página Não dá de hora pra outra Não é uma coisa na cabeça Assim Sai pegando violão Anota E já foi Olha Não tem hora Tem gente que fala Eu vou fazer uma música Até o caderno ali Não sai nada Me conta uma coisa Márcio Alves Você compõe Você canta Você vem de show Conte um pouco Dos detalhes Do estresse Do cara que faz tudo isso Para sobreviver Da música Da música Mas realmente Muitas vezes As pessoas Vê um artista Ali cantando No show E tal E pensa Que é mil maravilhas Mas por trás disso Como você falou Tem uma correria Tem um estresse Tem uma responsabilidade Que a gente tem que ter Com o contratante Né E aí tem aquela questão De músico Chega todo mundo Na sede da banda Até a hora E sempre tem um atrasadinho Né Tem um atrasadinho Que Chega atrasado Aí rola um estresse Né E Muitas vezes O contratante também Acaba Se chateando Porque Né Não entende Assim O atraso Que as vezes O atraso Que as vezes ocorre atraso Né Mas São coisas que acontecem Lá lutar com gente É A gente chama por Deus E vai na luta E vai pra cima Não pode Fracassar Tem que ir pra cima Né Não é fácil Mas devagarinho A gente vai Né Com o criador na frente A gente vai passando por cima E vai vencendo Moisés Motoboy Tá ali ouvindo Mandando um alô pra você aí Ha ha Abraço Moisés É Alisson Lá da Bigação Tá ligado Alisson é parceiro Sempre Alisson é parceiro Ô Márcio Tem Concorrência Desleal Nessa 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 área De vocês Rapaz Deixa eu te falar Eu tava comentando Com Com o Pedro Esses dias Assim Fazendo uma avaliação Falei Pelo O mundo da música Às vezes Ele parece um pouco Com o mundo do crime Porque Só falta um 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 querer matar o outro Quer dizer Poderia ser unido Poderia ser unido Um Aboiar Apoiar Abraçar o outro Acho que ficaria mais forte Mas Não Não Tem músico Tem músico que Ah Elias toca menos Que fulano Eu toco mais Eu canto mais alto Tu canta Entendeu Esse tipo de coisa Assim que Que acontece Né E em relação A concorrência Tem situações Que você fecha um evento Com o X E o cara fala assim Ah eu vou Você fecha um evento Com banda Banda completa Tá Tem uma banda Bateria Baixa Percussão Sax Viu a long guitarra Entendeu Técnico de som Não sei o que Fecha um evento Desse Ah é seis mil Entendeu Aí vem um Vem um concorrente E fala assim Ah eu vou por Eu vou por mil Quinhentos Ou por dois mil Aí bota um teclado De ritmo no palco Uma viola E outro Né E às vezes O contratante também Não pensa Né Não quer saber É o cara Tem uma diferença Faz o som Mas Uma banda é sempre uma banda Isso aí não tem em comum Né Mas faz parte Durante a pandemia Como foi manter Os seus parceiros Que lhe acompanham Os seus músicos Principalmente Aquele corpo Que não pode faltar Na sua banda Como foi durante esse tempo Você Tinha uma gordurinha Teve um investimento Que você guardou Mas o pessoal Que ficou com você Que lhe acompanhou E que lhe ajuda A se manter no sucesso Como é que foi esse tratamento Elias Ele responde já Vamos ao intervalo Vamos Daqui a pouco a gente volta Isso aí é chamado Sabe o que é O cafezinho Né Joriz Quando arrumando as malas Você disse na minha cara Acompanhe as principais informações de Feira Da Bahia Do Brasil E do mundo Acessando Diário da Feira Ponto com ponto BR Aqui você fica bem informado Estamos também no Instagram Arroba Diário da Feira Diário da Feira A verdade na notícia Diário da Feira A VM Etiquetas Está completando Quarenta anos Ininterruptos De atividade Esta é uma conquista Que poucas empresas Conseguem Por isso a nossa alegria Em dividir com você A celebração Desse grande momento A VM Etiquetas Diz Obrigado Pela liderança E renova o compromisso De atender Cada vez melhor Sempre VM Etiquetas Quarenta anos Fixando a marca Da sua empresa Vai pegar a estrada? Siga essas dicas E viaje tranquilo Revise itens básicos Do seu veículo Verifique pneus Água Óleo Combustível E lâmpadas Ao sair com o carro Acenda o farol Agora é lei Deu sono? Nem pense duas vezes E pare para descanso E nunca Nunca mesmo Dirija cansado Ou sob efeito de álcool e drogas A Via Bahia Deseja uma boa viagem E bom retorno Transporte Equatran Soares Pra onde quer que você vá Turismo industrial Interior E capital Levando e trazendo O futuro do país Viagem mais tranquila É uma viagem mais feliz Nova frota Vistoriada e revisada diariamente Isso é segurança A Unicred do Nordeste Acaba de firmar mais uma importante parceria Agora estamos atuando lado a lado Com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia A FIEB Juntos vamos proporcionar Novas oportunidades para as indústrias De pequeno e médio porte da Bahia E mais desenvolvimento para o Estado Unicred do Anos Orgulho de ser feirense Dizem que eu sou cachaça Feira de Santana Moicana Há 10 anos O gostinho mineiro de ser 100% original A verdadeira cachaça artesanal de Minas Moicana Para comemorar com os amigos Em qualquer ocasião Vai uma cachaçinha aí Moicana Distribuída para a Feira de Santana E toda a região Depósito Mineiro Fone Zap 759198 6462 Aberto de segunda a sábado Das 8 às 19 horas E domingo Das 8 às 18 horas Autoescola Farol Agora em novo endereço Rua Nossa Senhora de Lourdes Número 31 Centro Próximo ao Feraguá Em frente ao Hotel Senador Na Autoescola Farol Você aprende de verdade Lá existe um plano Que cabe no seu orçamento Os veículos das aulas São os mais novos da cidade E os instrutores Com experiência comprovada A novidade É que na Autoescola Farol Você não faz simulador Fale com o Ricardo Autoescola Farol Com novo endereço Rua Nossa Senhora de Lourdes Número 31 Centro Próximo ao Feraguá Em frente ao Hotel Senador Se a água é vida A vida da Embasa É a água Com ela Ligamos a cidade Ao campo O sonho A realidade A vocação A oportunidade A nossa região Ao desenvolvimento Por isso A infraestrutura de água E esgoto Cresce com Feira de Santana A obra do setor Tomba Será concluída Em setembro deste ano Além disso O sistema integrado De abastecimento de água De Feira de Santana Que também atende Conceição da Feira São Gonçalo dos Campos Tanquinho Santa Bárbara E Santanópolis Está recebendo obras Para ampliar a produção E adução de água tratada Cerca de 600 mil pessoas Serão beneficiadas Com mais água E regularidade No fornecimento Porque ligar É unir Cada vez mais gente Com uma vida E um futuro Cada vez melhor É pra isso Que a Embasa Está há 50 anos A serviço da Bahia E dos baianos Bem barato Um barato De verdade A variedade Que você precisa Tomar de casa Mercadinho Supermercado Trê, levar E lanchonete Bem barato Compra, se repete Quem gosta de fazer Economia Sempre vem No bem barato Bem barato No bem barato No bem barato Quem gosta de fazer Economia Sempre vem No bem barato Bem barato Brásfrute Brásfrute Tem gosto De Brasil É muito mais Brásfrute É mais que suco Açaí E vegetais É especial Diferente Com a família Da gente Diversos sabores Da natureza Oh, 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 oh Brásfrute Oh, 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 oh Brásfrute O que faz O que faz o seu coração Bater? O Hospital Emek Referência na cidade Também é excelência Em cuidar do seu coração Com o novo centro De alta complexidade Em cardiologia Como tem cardiovascular Emodinâmica Na saúde A prefeitura A prefeitura está ligada Nesse movimento E está fazendo Um levantamento Desses usuários Na saúde pública Sabe por quê? Tudo parte da melhoria De um atendimento Em geral E em especial Pelas diferenças Nas condições de vida E saúde Dessas pessoas Que precisam De melhoria Em seu atendimento Nesse mês de novembro Mês da consciência negra As unidades municipais De saúde Estão também conversando Sobre racismo Racismo institucional E desigualdade Etnico-raciais Saúde Mais qualidade de vida Para negros E comunidades quilombolas A prefeitura Está por dentro Dessa luta Por igualdade De cidadania Para todos Viu? É trabalho Da prefeitura de feira É da gente Prefeitura de feira Cada dia mais O governo da gente Cristo Rei Única empresa De serviços próximos Que lhe dá Total segurança Grande frota De veículos Traçados E ônibus especiais Planos familiares E pessoais Com cemitério próprio Memorial Jardim das Flores Para seus associados E clientes Em Feira de Santana Não espere o amanhã chegar Faça hoje mesmo O seu plano Cristo Rei Empresa Cidadã Praça Frói da Mota Trinta e sete Fone Três meia dois cinco Sete cinco meia quatro Há mais de quarenta anos Sempre com você Junio Import O maior distribuidor De eletroeletrônicos Da Bahia Com nova loja No prédio Do antigo Lojão Piraí Nos fundos Da igreja Matriz Feira de Santana WhatsApp Nove 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 um Meia dois zero um doze Na Junio Import Tem carregadores E cabos para celulares Caixas de som recarregáveis Rádios comum E com bluetooth Calculadoras comuns E com bobinas Balanças digitais Máquinas de cabelo E barbeadores Só na Junio Import Você tem uma variedade De mais de dois mil Produtos nacionais E importados Com vendas no atacado E no varejo Aceitamos todos os cartões Excel em for inglês Excel em for inglês Anunciando seus mais novos cursos Maquiagem profissional Barbeiro Massagem profissional Cabeleleiro Depilação Depilação Design de sobrancelha Design de sobrancelha Alongamento de cílios Microblende Concluindo o seu curso Você pode já sair trabalhando Excel em for inglês Tradição a mais de vinte e cinco anos Na Bahia Já formamos mais de cem mil profissionais O único com aulas cem por cento presencial Excel em for inglês Fone Três, dois, dois, cinco, vinte e seis, meia, meia Na Praça do Nordestino Alô, professor Abel RNC Autopeças e serviços Parabrisas para todos os veículos Nacionais importados e fora de linha Remoção e colocação de vidros e parabrisas em domicílio Troca de óleo a vácuo em cinco minutos Borrachas, canaletas, máquina de vidro, fechaduras, faróis, retrovisores, para-choques para todos os veículos, acessório em geral, peças mecânicas e elétricas RNC Autopeças e serviços O melhor preço do mercado Sete, cinco, nove, oito, um, oito, sete, oito, quatro, oito, dois Sete, cinco, três, meia, dois, dois, cinco, meia, sessenta Avenida Subaia, número duzentos e vinte, tomba Estrada Feira São Gonçalo Agora com o melhor gás de cozinha do Brasil Brasil Gás Com sorteios em parceria Programa Diário da Feira RNC E Brasil Gás Aguardem, boa sorte Acabou a crise Não tem dificuldade Vanderlei Esporte Car é o potência da cidade Financiamento E pra cá Facilidade Eu acredito em Vanderlei Esporte Car Pra sonhar e realizar Vanderlei Esporte Car Pra sonhar e realizar Vanderlei Esporte Car Sete, cinco, três, meia, dois, três, dezessete, sete, sete Fale com Vanderlei Vanderlei Esporte Car Participe e acompanhe o mandato do vereador Paulão do Caldeirão Nas redes sociais Conheça o nosso site e deixe a sua denúncia Pra que juntos possamos fazer um bom mandato Acesse www.paulãondocaldeirão.com.br Fique ligado também no Instagram Arroba Paulão do Caldeirão E no Facebook Portal Caldeirão Mande sua reivindicação para o número sete, cinco, nove, oitenta e um, doze, setenta e dois, zero, um Você é fundamental nessa jornada Oi, miga, como é que você tá? Ontem ele gritou comigo, ficou me fez casando e hoje tentou me agredir Miga, sai dessa relação Mas eu não sei o que fazer É, eu sei O que é isso? É o Zap Respeita as Mina Manda uma mensagem que elas vão te dar Massa, eu vou mandar agora mesmo Chega Zap Respeita as Mina Orientações, informações, denúncias sobre violência doméstica e muito mais Adicione 7131 172815 e entre em contato Governo do Estado Fata Respeita as Mãe Amém. 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 Padrão em amplitude modulada. Estamos apresentando Diário da Feira, a verdade na notícia. Seis horas e quatro minutos repetindo seis e quatro, vamos ouvir o esporte, né? Diário Esportivo. Emerson Brito. Emerson Brito. Um homem do esporte. Boa noite, Bahia. Boa noite, Feira de Santana. Boa noite, ouvintes da Rádio Suba M80. Boa noite, Elias Lúcio, estourado. Boa noite, Juarez Fernandes, Bigodinho, Andréa, nossa chefe geral. Bahia perde e se afunda na zona de rebaixamento. Esporte 1, Bahia 0. Bahia agora amarga oficialmente a zona de rebaixamento com o mesmo número de jogos dos outros times. E um campeonato que a gente não está nem bagalando, nem eu nem tinha conhecimento, sem saber onde, através do noticiário. A pré-copa do Nordeste, onde o Vitória ontem enfrentou o Botafogo da Paraíba. Abriu 2 a 0. Cedeu o empate e perdeu nos pênaltis. Vitória está fora da Copa Nordeste 2022. E hoje tem rodada da Série B. Brusque entra em campo, joga contra o Operário às 19h. Também às 19h o Vasco enfrenta o Remo. Jogo que interessa ao Vitória. Vasco precisa ganhar do Remo para o Vitória manter a chama acesa de permanência na segunda divisão. Vila Nova enfrenta o Londrina, outro jogo também importante para o Vitória. Onde o Londrina também é um concorrente direto nessa luta contra o rebaixamento para a Série C. No sábado vão jogar Confiança e Ponte Preta às 16h30. Às 16h vai jogar Curitiba e CSA. E domingo vai ter Brasil de Pelotas e Botafogo. Curitiba é domingo já, domingo às 16h. Brasil de Pelotas e Botafogo, domingo. Náutico também joga domingo às 19h com o Havaí. E o Vitória joga segunda-feira às 18h contra o CRB fora de casa. CRB e Vitória. Ao Vitória só interessa o triunfo. Então esse jogo é segunda-feira, fechando a rodada, juntamente com o Guarani e Goiás que jogam às 20h. Série A, lamentavelmente, o Bahia praticamente dá adeus à Série A. Eu mesmo já joguei a toalha. Não acredito mais. Vai ter dois confrontos diretos. Um contra o Cuiabá, já no próximo domingo. E o outro, na minha opinião, não vai ser um jogo contra o Grêmio, que ele perde do Grêmio. Mas sim um jogo contra o Atlético Goianiense. Esse jogo também válido pela Série A. Então a rodada está complicada para o Bahia. Os times estão vencendo, os concorrentes diretos e o Bahia não está conseguindo vencer. Mas vamos estar à rodada. Sábado às 19h, Atlético Mineiro joga com o Juventus. Emerson. Focalesa contra o Palmeiras. Chapé Corrente contra o Grêmio. O Atlético Goianiense joga contra o Ceará. Fechando a rodada de sábado. Internacional joga com o Flamengo. Flamengo 100% time reserva. Porque o time já embarcou para Montevidéu nesta tarde e noite. E vai começar a sua preparação lá no país. Ele é mano do Luvão. Também no domingo vai jogar Corinthians e Santos às 16h. Fluminense e América Mineiro. E fechando a rodada Bahia e Cuiabá às 19h no domingo. Eu acho que aí, meu amigo, já é a hora do trião. Nem Bigodinho acredita mais no Vitória. É mesmo? Emerson Brito. Emerson. Juarez, tem algumas perguntas a você? Não. Isso foi logo cedo. Só que o Alexandre não ouviu. É bom que vocês que têm esperança no Bahia comecem a desencandear uma campanha. Belitane, devolva o nosso Bahia. É preciso ter coragem. Eu fiquei sozinho. Uma voz no deserto. Hoje todo mundo começa a me acompanhar tarde demais. Vocês têm que pedir a C.M. Neto porque ele quis se ver livre de Belitane. Belitane nunca jogou nem gude. E a C.M. Neto se vê livre dele e empurrou no Bahia. Perguntar a Belitane. Até hoje ele não vê publicamente dizer. Aquele jogo de Roda Liga. Que ele viajou com a delegação. E por que ele não entrou em campo? Eu sei. Agora não estou com os documentos aqui na mão. Não vou falar no ar. Mas eu sei o problema que foi. Ele esqueceu de jogar futebol? Foi? Fez aquelas partidas maravilhosas. Você sabe. Você sabe. Você sabe quanto foi que... O bicho que pediu para ganhar... Quem assistiu o jogo do esporte... E continua torcendo para o Bahia. Enquanto Belitane for presidente. O cara tem coragem que me perdoe. A Raneiro... Agora tem coragem de agredir uma mãe ou um pai. Porque ali nitidamente... Os caras esculhambaram de roupa. O esporte entrou em campo. Como time rebaixado. O cara faz um gol do meio de campo. O Conte dá uma bola daquela. O Conte é um dos melhores zagueiros do planeta. Pegou ovo e deu aquele papelado. Belitane. O Vitória tem. Alex Portela. O Vitória tem Raimundo Viana. E tem... Ademalemos. Pessoa de credibilidade. Que tem... Um... Um capital... Financeiro enorme. Eu lhe pergunto. Quem gosta do Bahia? Bobô Marcelo Santana Maracadé. Vai botar dinheiro na mão de... De Belitane, vai? O Bahia está sem crédito. O Bahia, o ano passado, fechou o ano passado com... Ele pegou o Bahia com quase 130 milhões em conta. O ano passado, ele pôr coisas de 130 milhões. E o Bahia fechou o ano passado com déficit de 50 milhões. E esse ano, quando for agora fazer a contabilidade em dezembro, fecha com mais de 100. Salário atrasado. Bicho atrasado. Direito demais. Vai ganhar quem? O jogador de futebol não tem coração, não, meu irmão. Entendeu? Você colocou num assunto realmente importantíssimo. O que foi que a gente viu ontem? Eu assisti o jogo todo. Os jogadores do Bahia andando em campo. Uma lentidão. Ponte, como você mesmo frisa. Um dos melhores. Derramou, parece até que quis derramar aquele jogo, aquela bola. Um time apático, um time sem brilho. Até o Nino Paraíba, que é uma correria só, que não para. O Nino Paraíba ontem também andando em campo. Que negócio estranho, Juarez. Você falou uma coisa interessante agora. E eu estou trazendo a memória, estou lembrando do jogo. Porque realmente, o Bahia ontem não deu um chute a gol no primeiro tempo, Juarez Fernandes. Na estatística, um chute a gol, mas não deu. Que coisa lamentável, realmente. Jogador de futebol é realmente imprevisível. E esse extracampo aí tem tudo a ver com a situação do Bahia. Então, lamentávelmente, a gente está tendo uma administração pífia, de fato, de Belitane. Você foi o primeiro a falar isso. E agora está se concretizando aquilo que você falou há meses atrás. O jogador de futebol, meu irmão, jogador de futebol, você precisa saber como lidar com ele. Eu quero agradecer um agradecimento especial ao governador de Brasília, do Ibanez Rocha. Que deu todo o apoio para que a gente possa realizar, lá em Brasília, Distrito Federal, o Campeonato Brasileiro de Karatê, que vai acontecer de 2 a 5 de dezembro, já no próximo mês. Já tem mais de 1.600 atletas inscritos de todo o Brasil, mais de 22 estados. Eu estou indo com a minha equipe de trabalho, no dia 2 de dezembro, para Brasília, realizar esse grandioso evento, que, com certeza, tem o apoio do governador Ibanez Rocha, que é até correligionário aqui do nosso querido prefeito Cobé Martins, do PMDB também. O governador nos deu todo o apoio, toda a infraestrutura e também toda a capacitação de uma entidade em realizar um evento. Então, nós estamos indo para Brasília e vamos realizar esse evento. Em breve, Feira de Santana e a Bahia vai receber notícias desse evento que a gente vai estar realizando lá em Brasília. Quero mandar um abraço especial e parabenizar também o Humbertinho, Humbertinho Cedrais, filho do nosso querido Humberto Cedrais, que está realizando amanhã o retorno das corridas de rua lá na Norte Serqueira, a corrida Night Room, 800 atletas inscritos, cumprindo todo o protocolo, já estão entregando hoje à noite os 15 da corrida e amanhã de manhã. Parabéns a Humbertinho aí, toda a sua equipe, o seu irmão, a sua irmã, que está à frente desse evento amanhã. Então, corrida Night Room, amanhã, largada lá da Norte Serqueira. E quem não deixa de nos ouvir, todos os dias, começa às 5 horas da tarde, mandar um abraço especial para Matheus Mônaco, presidente da Federação de Baleados da Bahia e presidente da União, das entidades esportivas de Feira de Santana. E, no final da tarde agora, eu tive uma surpresa, que o nosso querido Eudis, da Sol de Verão, já mandou o esboço do projeto do nosso evento rural e, como eu cobri a ele ontem, pelo áudio que ele passou para mim, eu fiquei meio triste, mas hoje ele já mandou o esboço, eu já fiz uma pré-aprovação, só acrescentar algumas coisas e eu acho que semana que vem ele já me entrega esse projeto para que a gente dê andamento ao processo. Dão Eudis, muito obrigado e tamo junto. Juarez, vamos curtir agora o sexto. O sexto. Sexto. Entre o sexto, quem criou é o Diário da Feira. Só tem o Diário da Feira, um programa inteiro com a música feirente. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe e vamos aguardar um milagre, né? Bahia na primeira e vitória na segunda. Tchau, até segunda-feira. De milagre para o Bahia, restou só a música. Faz um milagre em mim Eu comprei uma briga com meu coração E apostei com ele que eu ganhava de você E sem a saudade eu não ia chorar Coração bom de esquiva, treinava o sol pra bater E não levar um contra-góps e beijo no peito Quando visse você de mãos dadas com o outro no bar E não chorar Sozinho, sentado no boteco Assistindo a cena de luz E o coração apanhando E nós estamos hoje com o cantor Márcio Alves, né rapaz? Antes a gente registrar a presença do doutor Alex aí do Procon, né Juarito? Filho do nosso amigo Damião de Rosa Damião de Rosa Então Alex de Damião de Rosa Tá aí com a gente Damião que tem um nome extenso, viu? Damião de Rosa Carvalho Pimenta Martins E já vem aí com o Fernandes O pai não tem não, mas ele ficou Ah, entendi Foi pro Japão também não, né? Não, não Mas na pandemia ele fez muito processo Muita audiência Advogado sabido É, e aí Pegou uma veia, né? Ganhou Ganhou algumas ações aí Contra Embasa, contra Coelba Que é fácil, né? Campeão de reclamação Embasa, Coelba Antigamente ele Embasa, Coelba Bueira, o trio, né? Aí a Oi Baixou pelo um pouquinho Ficou agora Embasa e Coelba Qualquer ação Contra Embasa e Coelba O juiz nem lê Dá na perna O juiz tá Tá na praia Tá na raiva Chegando É contra Embasa, é O juiz bota o Antônio E pau Aí qualquer um Advogado e rica Ô, ô, ô Márcio Sim Não tem nada aqui Falou do esporte Eu vou perguntar Márcio Alves Ô, Márcio Você tá pra que time? Na Bahia Eu sou Bahia No São Paulo No Brasil eu sou São Paulo Não importa Mas é na Bahia Na Bahia Ó, Joane Esse cabelinho Nunca me enganou A frente parece A frente parece A frente parece Com o de Belo Estado Márcio Alves Márcio Alves Você lembra da última pergunta Que nós fizemos Antes do intervalo Antes do esporte Nós perguntamos a você Como é que você tratou A sua banda As pessoas da sua base Né? Durante esse período da pandemia Rapaz Nós Antes da pandemia Nós éramos 14 14 músicos 14 bicho Só sobrou nós três É que o resto Tudo morreu de fome Rapaz Não, mas é sem sacanagem Nenhuma É É músicos É Técnico de Sominação É Hold É Né? É aquela coisa Né, Elias A gente Dentro das nossas condições A gente foi ajudando Os parceiros Né? Que a gente pôde É Ajudar E Nessa 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 pandemia Também Eu fiquei assim Um pouco É Indignado Sabe? Com Com Os órgãos Responsáveis Pela cultura Entendeu? Eu acho que eles deveriam Ter feito algo mais Pelos artistas Pela galera Do entretenimento em si Né? Técnico de som É Hold Músicos E a gente Não teve apoio Nenhum Pô Não tivemos Apoio nenhum E Isso Me deixou Muito Muito triste Porque Eu acho que Poderia Poderia Ser feito algo Por nós E vem agora A política Né? Vem agora A política Eles aí vão Precisar dos Préstimos Dos trabalhos Artísticos Com certeza Porque é o seguinte O artista Independente dele ser famoso Ou não Ele tem acesso Ao público As vezes o cara Não é famoso Mas ele conhece 100 pessoas Que gostam dele Entendeu? E ele Ele pode sim É É uma veia Convencer Claro que sim Convencer Né? Aquela pessoa que gosta dele Ó vamos É É Apostar nesse rapaz Vamos apostar em tal candidato Que Né? Mas esse cara quando ganha Parceiro Dá as costas Não tem jeito Pô Márcio Pra não ir tão longe Você sabe porque foi que acabaram o chumício? Os artistas Decidiam eleições Decidiam O camarada chegava no palco e dizia assim Olha Se meu candidato ganhar Eu tô aqui Os quatro anos dele E aí Ali o eleitoral foi E travou Verdade Porque se tem alguém que tem fã Que consegue teleguiar É o músico É Influencia mesmo Você sabe que Amado Batista Levou um tempo O cara dizia que era Cafona Que era careta Que era brega Globo não botava Ninguém botava Eu só tocava As rádios E dizia que era Que cantava pra Pra pessoas simples e tal Aquela senhora que trabalhava De doméstica na casa do pessoal Se arrumava todo o show Era Podia ser onde fosse Ela aí chegava Era casar Chega Ah Batista Deslotou 20 anos só O cara não aguentou Falou não Então agora Agora tem que tocar Mas havia uma discriminação muito grande Exatamente Que era cantor brega Mas e o público dele Abandonou ele? Não Não abandonou Então assim Eu também Eu e a Lia ficava aqui direto Os músicos vendendo equipamento Pra gente ficava aqui vendo isso Dava uma dor no coração Uma coisa é a gente ser versátil aqui Não é O Nós tivemos Uma fase Ainda estamos E pra gente Vai ser pior Porque Liberou A música Que faz bem Com certeza Então A música já começou a tocar A gente aqui vai esperar o mercado aquecer Primeiro Pra depois vir comercial Não é? Mas a gente não está mais aguentando Quem aqui não quer? Ontem eu estava caminhando na Nod Tinha um posto de gasolina Um camarada tocando E eu passei Fui Desci e voltei cantando a música Do cara E aquela coisa O que acontece é o seguinte Ela vai ter um show Mesmo que seja do artista de terra Da terra Ela vai ter um show De Márcio Alves em Tabazinho Tabazinho Um bar Um bairro O que acontece Dentro daquele bairro ali As pessoas que vão curtir meu som Entendeu? Ah poxa Eu vou cortando o cabelo Entendeu? Eu vou fazer minha unha Eu vou na rua ali Comprar uma sandalinha Comprar um shortinho Que eu vou curtir Márcio Alves Então Nós né Que a gente está na luta aí Que somos pequenos A gente consegue Aquecer o mercado Aquecer Aquecer o mercado Não tem show Não tem nada Pra onde é que a gente vai? O próprio comerciante fala Eu vou divulgar o que? Eu quero Eu vou pagar um comercial De minha loja Eu quero ver Qual mulher que sai Sem comprar uma blusa nova Ou sem dar um grau No cabelo e na unha Eu quero ver Não sai Não tem Aí o salão lá Do bairro Aquece Exato Não é? Ela vem ali na sala de Barbosa Vai na loja Comprar uma blusa Uma calça Uma sandalinha Então Você vê a importância do músico Eu fico muito chateado Algumas vezes Assim É Pô A gente está no ramo jornalístico A gente conhece muito Porque lê Tem Tem que ficar Curioso Exatamente Mas Quando você coloca Um secretário Que ele não conhece O que é O que é O antes É muito complicado Juarez Você me permite Interromper rapidinho Umas coisas Que eu não consigo entender Sabe o que é Ele é mais Mais bigodinho Juarez Nessa questão De cultura Eu fico assim Encabulado Como é que um Delegado Eu já vi Todos nós Já prestamos Assessão Um cara É um delegado De polícia Está fazendo o que Na secretaria De cultura Um cara É um advogado Está fazendo o que Na secretaria De cultura Você está me entendendo Um mecânico Que é que está Na frente De uma secretaria De educação Não que ele Não tenha educação Mas Está fora É um peixe Fora d'água O ramo É um pouco complicado Não sabe o que vai fazer Não sabe Você está me entendendo Então Rapaz Eu fico assim Meio chateado Com essa questão Política É essa Ganhou Bota fulano Não existe não Tem que botar pessoas Que sabem Do sofrimento Do artista Sabem da dificuldade Entendeu Que sabem As técnicas Que vai valorizar A cultura Que vai Entendeu Vai apoiar Vai incentivar Mesmo que alguns Com esses requisitos Que você exige Chega lá E decepciona Sim Sim Não Mas o cara Decepciona Por maior caratismo É diferente Mas ele conhece Outra coisa Quando o cara Não entende Por exemplo O músico Ele é o artista Ele sabe Ele vendeu um show A banda é completa O músico Pouca gente sabe Que o bom músico Troca em 5, 6 bandas Exatamente O secretário Precisa entender isso Correto Eu tenho que ver a gente E aí Márcio Mas depois de uma vez Eu tenho um show Em Birimbau Meia noite Me bota cedo Porque ele vai ganhar Dois dinheiro O músico dele Para poder ir para ele E ir para o de Birimbau Aí o cara Cria um tumulto Na agenda Quem não entende De música Quem não entende De cultura Não pode fazer cultura Então pegue Porque um jogador De futebol Ele é craque Passa 3 meses A jogar Ele passa no clube Um ano Se preparando Porque não dá Para entrar em campo Então você não pode Pegar uma pessoa Que não entende Por exemplo Fala de Santana Eu fiquei aqui E um dos motivos De a gente ter criado Esse quadro aqui Diga-se de passagem 0800 Não tem jabá Aqui não tem jabá Verdade Aqui não tem jabá É verdade Não é? E é importante Para a gente Eu mesmo estou muito feliz E grato Por essa oportunidade Não só para mim Mas para muitos Que vão passar por aqui Por exemplo Eu se tivesse uma Pasta de cultura Na pandemia Eu ia bater na porta De todo mundo Eu ia sair daqui Deputado Por exemplo A crise foi para você Para mim Mas para o político Não teve crise Teve não O político Não diminuiu O assessor O político Não diminuiu O combustível Não diminuiu O carro locado Não diminuiu O apartamento O auxílio paletó Não diminuiu O auxílio paletó Não diminuiu Pouca gente sabe Você sabe que um deputado Estadual Se ele morar 101 quilômetros Ele tem direito A moradia Os caras não moram não Ele não mora não Ele vai para o motel Ou toma uísque Ou arruma nota Mas ele vem para casa Todo dia que ele tem um carro Você sabe qual é o carro De um deputado hoje Estadual O top que saiu Da Toyota agora O Cross Esse O Corolla Corolla Cross Entendeu Recém no mercado A Alba já comprou 100 daquele 63 deputados Ainda fica lá Uma lambuja Com direito a dois motoristas Com direito a dois motoristas Tique e combustível Tique e combustível De 6 mil reais O talão Aí o cara dá auxílio Para ir na morada As namoradas Mas não baste O carro de um músico não Não deixa o tanque Do seu ônibus não Para ir fazer o show não Então Para essa turma De radialista também Para essa turma Não teve crise não Eu secretário de culturas Eu deputado Peguei uma verba impositiva Bota lá Bota na cadeira de culturas De feira 5 minutos Vou chamar os músicos Eu tenho lá cadastrado Vou chamar alguém A dizer Ô Máximo Eu conheço você Mas tem 10 atrás de você Que eu não sei quem é Como é que está a situação De esse cara Exatamente Chama aí velho Ó toma aqui Toma aqui o vale compra Do cara Não precisa dar dinheiro Não toma aqui o vale compra Todo mês Vai pegar a feira dele Vê lá como é que está A água e a luz De esse cara lá velho Não teve nada Como é que está a internet Esse cara Secretário de culturas Como é que está o canal fechado dele Como é que está o canal fechado dele Entendeu O artista tem que ter o canal fechado E tem o canal da música Você não teve nada de Ninguém lembrou Meu irmão Desse cara Olha Secretário de cultura de feira Entendeu Deixou a desejar É Não estou querendo bater Nem criticar Mas eu quero falar Para que Quem sabe né Talvez a minha A minha fala Ela Ela assusta Ela tem um efeito positivo E que as pessoas possam Olha mais Não fizeram auxílio Para os músicos Não fizeram nada É tratado como cachorro Como É um desprezo É um descaso Entendeu É aquela coisa Poxa Acho que Não acho que eu faço jornalismo Com muita responsabilidade Ninguém está falando A gente não chamou eles De ladrão De vagabundo Nada disso Não é falando mal não Essa crítica aqui é construtiva Exatamente Porque eu teria desconfiado Se você me chamar Para eu ser diretor médico do hospital Eu não vou Pois é Eu não vou Certo Agora você me chama Eu vou ser diretor administrativo Eu entendo De administração Certo Isso aí eu vou De jornalismo Eu vou ser assessor de comunicação Eu vou para qualquer lugar Que você me chamar Porque é meu quadrado Está na minha praia Se você me chamar Para me envolver em futebol Eu fumo futebol Eu sei Entrar e sair Agora eu não vou E tem cara Que para ganhar o dinheiro Fica lá sentado Não sabe nada Solta o secretário de cultura De feira Não estou Não estou Ele entenda Como quiser É que ele Eu nem sabia Que ele não gosta de crítica Ele está meio Era meu amigo Irmão Para frequentar O restaurante dele Agora está com o marinho Vem binado comigo Quem não me conhece Eu Digo aqui a você Eu faço questão De repetir isso todo dia Se meu filho for preso Roubando Ele morre Na cadeia lá Eu não vou Isso mesmo E se ele for cortado No enterro Eu não vou Porque o cara entenda Quem sou eu Certo Secretário de cultura De feira Não entende Absolutamente nada Solta ele Na esquina da prefeitura Eu quero ver Tu conhecer ele Eu mando Botar na esquina da prefeitura Lá com uma prancheta De manhã Oito da manhã Cinco da tarde E mando O povo passar Que é esse cara aqui Ninguém sabe quem é Eu secretário Eu já não ia fazer Um evento Para pegar vocês Sexta, sábado e domingo Que levar Chegava ali No transbordo Que eu pegava ali Tomé de Souza Morava Tropical Rua Nova Botava um palco ali Pegava meus músicos Tudo Não tem dinheiro não Então vamos lá Vamos nas grandes empresas Vamos Diminui aqui O imposto dessa empresa E hoje A gente vai pagar Esses músicos aqui A gente está vivendo Um problema No shopping popular Nós poderíamos levar Os artistas para lá Para o artista Levar o público E salvar duas Verdade Eu abria O estacionamento Do shopping popular Para quem não sabe Cabe cinco mil pessoas É uma casa de show Não sei o que é Só brincar ali Para você ver Armava o palco ali Eu armava hoje Parando meia noite A polícia lá Iluminava tudo E amanhã Eu começava Dez da manhã E parava dez da noite É difícil fazer isso? Não Agora Você tem um secretário Que não serve para nada O prefeito tem cabeça Para estar tomando condos Deste tamanho Sem você auxiliar da ideia Eu digo Todo dia Eu sou o prefeito Trabalhar só Não precisava Demir que todo mundo O prefeito Ficar cobrando Escanteio Cabiceando Eu botava para fora Todo mundo Agora Tem um cara Que não entende de nada Não é? Eu secretário Na minha página É o prefeito Olha que está faltando Remédio no posto De tal lugar Faz o que? Bora comprar Vamos para a despesa De licitação aqui Bora para a cama Eu que tenho que dar ideia É para isso Que eu sou auxiliar do prefeito Prefeito Feira é um celeiro De artistas Bora arrumar essa turma Bora arrumar um palco Ali embaixo Na noite Bora Vamos para aquela praça Da cidade nova Uma praça maravilhosa Aquela praça da cidade nova Vamos botar ali Campo Limpo Parque P Cidade Nova O barraqueiro vendia O cachorro quente vendia A pipoca vendia Foi músico Passando fome Não foi brincadeira Não foi de brincadeira Não foi mano O cara O cara O cara O cara vendeu o que tinha Para trabalhar Vendeu O cara vendeu Tem músico aí Que vai ficar tomando Instrumento emprestado Você vai ver Conheço vários Conheço vários Você vai ver o carro parado O Uber parado Terminou o show O cara pegando o equipamento Que o outro já estava esperando Entendeu? E você não teve Ninguém fez nada Nada Não é? Não precisava fazer muito não Não pai Você precisava O Márcio Você precisava pelo menos O cara vendeu para comer Para comer Você já imaginou Que o músico Com uma criança dentro de casa E acordado de manhã E não tem nada para dar E a coelho vai chegar lá Subindo o pote Para cortar a água Entendeu? Você precisava só disso rapaz Vaidade não Comprar roupa Comprar carro Isso aí a gente faz depois Doa quem doer Mas Entendeu? Isso aí O povo de Feira de Santana Os artistas de Feira Eu acho que não vai esquecer não Eu acho que a gente Poderia ser tratado Com mais carinho Não Meio tinha Eu não vou cobrar isso Márcio De uma cidade Com barroca O que é que você tem ali Para você pedir Não tem Mas uma cidade Do tamanho dessa Um comércio pujante Uma indústria grande Será que se eu chegasse Na Nestlé Na Pepsi Eu diria assim Rapaz O que é que pode ser feito Aqui pelo meio legal Eu vou Esse meio Eu vou diminuir E você vai pegar Um checão aqui De 50 mil E vai botar Eu vou botar 20 artistas ali Para tocar Ah Ajudava Ajudava Rapaz O que a gente precisava Na pandemia Era a Feira do Músico Para nos vender Isso aqui Não foi só a questão De fome não Foi a questão Além da fome Que muitos músicos Passaram E até hoje Está passando dificuldade É a questão A questão mental Irmão Psicológica Você sabe O que é você Poxa Você não ter Você ser proibido De fazer seu trampo Entendeu E você não ter Nenhum auxílio Da máquina pública Nada Nada O meio Tinha para fazer Tinha Agora O camarada Incompetente Na parte Ele não sabe andar Ele não sabe andar Porque se eu for diretor médico E o cara chegou aí Meu irmão Atirado Eu faço como Eu vou botar no soro O que é que eu vou fazer Ele vai dar hemorragia É eu que vou abrir a barriga do cara E não vou Não me chame que eu não vou Agora se eu for secretário de cultura Eu sabia Exatamente Júnior o que? Vai tocar? Eu sabia o que fazer Aqui é Júnior Lá do Júnior Porte Júnior Porte Não Manda para mim a foto aí É Manda aí a foto para mim É Dê uma olhadinha rapidinho aí É Vamos tocar né velho Vamos lá É um assunto Pertinente Exato Porque o artista Tem que soltar também O que está guardado Com certeza Tem que falar E o que é bom está guardado Vamos tocar O que é que tem para a gente? Vamos de música Esse espaço aqui É muito precioso Entendeu Elisa Então a gente tem que vender Nosso peixe né Nego É verdade Cantar nossas músicas É vamos lá Eu vou tomar cachaça Vou tomar cachaça Hoje é Hoje é sextou Vou tomar cachaça Vai De gole em gole Eu vou secando o copo De copo em copo Seco as garrafas De garrafa em garrafa Vou secar o bar Se pra mim Ela não voltar E quem nunca Sofreu por amor Você não vai entender A minha dor É fácil apontar o dedo E criticar Mas se você tivesse Em meu lugar Ia ter que beber também Pra tentar superar Eu não tô nem aí Eu vou tomar cachaça Pra ver se a saudade De quem eu amo Passa E que se dane A língua do povo O sofrimento é meu E amanhã Eu vou beber de novo Toma cachaça Repertório demais Meu irmão É brincadeira não É rapaz O cara apaixonado Não vai não O cara chora O cara chora Olha o Joalice Por isso que Eu não queria que ele fosse embora Segura aí O homem Aí Ele quer ir pro show E quer que a cara Libere ele O binho Ele não libera Quem quiser que pule o muro Quem tá ouvindo a gente É Val Estacionamento Acessor do vereador Luiz da Feira Acessor não Amigo do vereador Luiz da Feira Não diga a acessão não Porque ele não gosta Esses dias eu fui falar isso E ele quase Mas já foi Acessor Não tá sendo Quando foi liso Ele não se lembra mais Quando foi liso Se foi liso Eu não me lembro Ô meu querido Márcio Alves Sim, sim Vamos gravar essa aqui Porque essa Vamos mandar pra meu compadre Binho Galinha Que fez aniversário Na última quarta-feira Você esteve lá Sim, sim Vocês estiveram lá Vamos tocar uma dessa pra ele aí Vamos Vamos fazer Uma daquelas que ele gosta Ele diz assim Vai cair Vamos fazer uma pra Binho Vai Dá uma Pelação de vaquejada Que ele gosta Família tem de tudo Peças para caminhões Com o sorriso Vai pra casa Márcio Alves Saiu na rua Tomando E o povo Atrás gritando De Juarez Apaixonada Show de bola Show de bola Você está bem Eu não jogo confete não Eu não jogo confete em mim Você está bem pra caralho Olha meu querido Você recebeu um elogio de Juarez Você está bem na fita Pode meter o dedo na faca Vamos tocar mais Vamos tocar mais Vamos tocar mais Música nossa Do nosso CD também Vai Pau, pau Essa é uma refrão Galera, se ligar Baixe sua voz Hoje nessa zorra Quem grita sou eu Cansei dos seus golpes baixos Eu não sou mais o seu macho Acabou Você sempre judiou do meu amor Bateu mais do que a PM No carnaval de Salvador E o que eu sentia por você Acabou E não tem jeito nada Ele cantou pra ela assim Vai Eu tô com a nega do rabão Eu tô com a nega do rabão Que fique claro que eu não te devo satisfação Vim te dizer pra você não dizer Que foi traição Eu tô com a nega do rabão Vai Eu tô com a nega do rabão Eu e você já deu Já foi, não tem mais condição Agora ela é a dona do meu coração Eu tô com a nega do rabão Eu tô com a nega do rabão Eu tô com a nega do rabão Mesmo, né, tá certo O som tá guardado O som sobrou o som da caminhonete Eu não vou pra cá de Elissa Márcio não vai pra cá de Elissa O Márcio e o colega A colega do rabão Eu não entendi Ele ficou meio avermelhado Ele tá bebendo escondido Vamos tocar mais porque o sexto é Diário da Feira Hoje com o cantor Márcio Alves Nosso amigo de muitos anos Muitos shows na Esbofeira Com certeza Elias Lúcio O Bigodinho sempre chamando naquela pressão Valorizando Rapaz, esse prefixo que você faz Com a gente Valoriza Eu sei que você tem noção Mas a noção é muito maior ainda do que você imagina A chamada As pessoas Estão conversando ali Entre um intervalo de uma banda e outra Você chega e já começa a falar do artista da terra E na hora que a banda Passa o som e faz aquela coisa O povo já É importante demais O trabalho que vocês fazem A galera que faz a locução do palco É top demais Isso E valoriza Tá vendo aí, Jalima Que você tá ouvindo a gente aí Miguelão tava na rua Miguelão tava na rua hoje Minitrio Hoje Eu passei por ele assim na minha Tal, tranquilo Tomando sol A gente fica muito feliz Porque nós estávamos também Essa fatia do mercado Estava também sem trabalhar Exato E você pode ver agora na rua Minitrio Carro de som Todo mundo trabalhando Os comunicadores Levando Também recuperando Vamos cantar meu querido Vamos simbora Vamos de música nossa Vamos vender nosso peixe aqui Vamos fazer Nosso som Vamos de Vamos de Jovem Pai Lembra uma nossa aí Uma boa Uma boa Cachaceira Cachaceira Olha lá É não Pode Pode seguir aí Alice Filha do meu amigo Filha do meu amigo Venceslau Alice Uma criança 8 anos Tá pedindo Mandar pra você mandar Um abraço Um beijo pra ela Tá curtindo a gente Alice Filha de quem Filha de Venceslau Alô Alice Muito obrigado pelo carinho Um beijo Muito carinhoso Massa Jovens E Peu E toda essa galera Massa Que tá aqui Presente No sexto Agora a gente Manda o radarista A mãe já tá acostumado E liga Mas o cantor Manda Ô bigodinho Deixa eu te falar Uma coisa Que eu fiz Eu fiz uma música Essa canção Tá no nosso CD novo Ela é um pouco polêmica Sabe As mulheres No começo Elas ficam assim Mas no final Elas gostam Vamos cantar Presta atenção Ali Olha Eu vou fazer Um brega só de homem E nesse brega A gente só vai atender mulher Levante a mão Quem vai trabalhar comigo Lá no cabaré Eu vou fazer um brega só de homem E nesse brega a gente só vai atender mulher As mulheres entram Levante a mão Quem vai ser nossa cliente Lá no cabaré Eu Eu Isso é Márcio Alves E Peu na viola Em defesa da mulher Em defesa da mulher E esse é Márcio Alves E a galera Abroçou Juarez Fernandes E aí, você tá gostando mesmo, cara? Não, eu espero Não saiu daqui ainda, por quê? Juarez Tem muito tempo que Passou 18 horas E que tem esse chapéu E o Ô, 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 ô Ô, Márcio, a ideia é o seguinte, Juarez é o dono do programa, o âncora. Agora, quando chega na sexta-feira, ele sabe que eu e o Bigodinho, nós somos caras de palco, aí ele deixa na responsabilidade da gente. Mas quando chega uma atração que bate, que pega mesmo na veia dele, na canela, ele não vai embora. Ele já tá ali todo de roupa de caminhada, já articulou, já falou, me espere em tal lugar, os parceiros da caminhada dele. De hoje, hoje ele não vai beber, porque amanhã de manhã cedo ele trabalha, mas já marcou pra tomar duas gengibre daqui a pouco. Vai esquentar. É, mas eu acho que vai tomar mais depois desse repertório. Repertório. Pensa onde? Pode pedir você. Pode pedir aí, Leonardo, Zezé, Marro Batista. O seu repertório é fenomenal. Não deve pavor a ninguém. Não tá devendo pavor a ninguém. Tá show de bola, velho. Show, show de bola. Então leva onde, Tayroni, hein? Tayroni, vai. Bora, Pedro. Tayroni, Lamaio. Ela é casada e eu também sou. Estamos vivendo um caso proibido. Por falta de amor engana minha esposa. Pelo mesmo motivo ela trai o marido. Ela põe o que não acha dele. E eu encontro nela uma nova emoção. Antes nós fazíamos apenas amor. Agora fazemos amor e paixão. O marido dela vai enlouquecer quando encontrar sua casa vazia. A minha mulher vai se revoltar. Vai queimar o álbum de fotografias. Mesmo que o mundo vire contra nós. Eu vou encarar, se preciso for. Vou por ser pra ela encontrar outra alguém. Ele que se livre e arranje outro amor. Rapaz, você é só cantador de cotovelo, né? Vai poder matar o cara, né? É, só pra tomar a chave. Vamos cantar uma dinha mais do Batista. Mais do Batista. Rapaziada, sextou o Diário da Feira. Essa vai pra meu amigo Nenego, lá do aviário. Nenego, rapaz. Nenego. Bem lembrado, viu? Boa noite, rapaziada do Diário da Feira. Nenego, você acabou na risada. Ele tá fazendo aí, uns 20 anos atrás. Quando acabaram o Batista. Eu tive um amor. Amor tão bonito. Daqueles que matam. Um sabor de saudade. Meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece. Mas você não merece. Tantador. Foi bonito demais. Mas eu estou sozinho. Fui rico de amor. Hoje estou tão só. Boa tarde, Juarez. Boa tarde, Elias Lúcio. Boa tarde, Bigodinho. Boa tarde a todos do Diário da Feira. Estou aqui no Rosado Distrito de Jaíba. Ouvindo o Diário da Feira. Ouvinte de carteirinha, Juarez, Bigodinho e Elias. Meu irmão, aqui no Rosado Distrito de Jaíba. Nós estamos precisando, meu irmão, de que o prefeito libera a máquina para passar aqui no Corredor Boa Vista, aqui no Rosado Distrito de Jaíba. 20 anos atrás, quando acabava o barzinho aqui, que a gente fechava aqui, aí nós íamos para o fundo do bar, aí o colega pegava o violão e inventava a música. Aí cada um inventava, fazia a música doido, aí dava certo. Eu pegava a panela, batia, outro coligado eu ficava cantando, outro tocando violão. E nós vai ser o dia, Juarez, daqui uns 20 anos, hoje não, que não dá, que o negócio está feio, né? A gente está correndo risco de ficar aberto até tarde. Mas está bom demais aí, Marcio Alves, estou na escuta, viu? Um abraço para ele e manda um alôzinho para esse povo maravilhoso do Aviário. Aí, Marcio, você manda um alô, ele tem um comércio, é um ponto de ônibus. Sim. O povo fica lotado, ele 5 horas da manhã quando eu chego aqui, ele já está ligado. Que março. E aí ele retransmite o programa, não é? E aí agora é o pessoal chegando, saindo, ele tem um comércio, um ponto de ônibus lotado, é o dia inteiro ele... E qualquer hora nós vamos pegar, quando ele prepara... Eu fiquei de lá, tomou uma com ele, que na pandemia a gente conversa aqui através do... E eu vou lhe chamar, viu? E aí... Eu assumo o compromisso de... Nós vamos lá, eu disse a ele que eu vou tomar uma cristal, que é a cerveja do trabalhador, do pião, igual a mim. Uma mortadela com limão e vou bater um pitozinho com ele lá, viu? Aí bate certo. Olha lá o carro ligado lá, Jorge, aquele que vende antena, seu amigo, olha lá ele lá. Boa noite, Márcio Alves. Boa noite, Márcio Alves. Olha lá, o carro está ligado na... Aí é Franklin, né? É Franklin. Aí faz uva, aí está pegando os passageiros, o pessoal curtindo a gente. Ô Márcio Alves, no dia que for lá no aviário, ele está ligado, né? Sim, sim. Além da cervejinha, tem um extintor, viu? O extintor é a mortadela. Márcio! Eu vou fazer o seguinte, vou pedir a Márcio aqui, se ele não cantar, não tem problema nenhum, porque... Mas ele canta, eu conheço. É minha amiga, Márcia Karate, ouvinte número um, nos acompanha, ela é fã de Zezo. Se você puder homenagear a Márcia, milhão espetinho, pronto, outro convite, viu? Olha ele aí, ó. Simbora, vamos lá, vai lá, vai lá em Márcia com o milhão espetinho. O milhão espetinho do planeta Terra. Eu não acredito. É Cristóvão Barreto, nossa amiga Márcia. E sabe o que ele gostou? Quando ele viu o palco aí do lado, ele disse, Elias, aqui faz som ao vivo. Tenha calma, viu? Tenha calma que está tudo encaminhado. Mais cedo ou mais tarde, o projeto está pronto. Zezo, vai? Vai. Então, pronto, eu tenho homenagem à minha amiga Márcia. Segura a Márcia. Márcia Karate? Márcia Karate. Iá! Que importa saber quem sou? Nem de onde venho, nem pra onde vou. O que eu quero são seus lindos olhos, morena. Cheio de amor. O sol brilha no infinito. E aquece o meu mundo aflito. Que importa saber quem sou? Nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero é o seu amor. Em me dar a vida. Em me dar calor. Tu me condenas por ser vagabundo. Mas meu destino é viver ao léu. Se vagabundo é o próprio mundo. E vai girando no céu azul. O que importa saber quem sou? Nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero é o seu amor. Vem me dar a vida. Vem me dar calor. O que importa saber quem sou? Nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero é o seu amor. Vem me dar a vida. Vem me dar calor. Léo Bichão tá do quadro empregado. Eu tô ouvindo a gente. Dizem que a gente brocou na atração. Viu, Juariz? Léo Bichão. Léo Bichão. Espetáculo. Léo Bichão é sucesso em todo o Brasil. Tu sabe disso, né? É, Léo. É coisa nossa. Aí, ó. Vamos lá. Nós temos alguns minutos aí. O que é que você vai tocar pra gente? Fala, Juariz. Tô ligado na Rádio Subéu aqui em Pernambuco, viu, gente? Tá o quê? Mas Flávio é um grande amigo meu, viu? Cantador de Serestas. Sei quem é demais. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá em Pernambuco, viu? Curtindo a gente. Muito obrigado pelo carinho. Diz que é seu amigo, Márcio. Galera do Pernambuco. Que massa. Obrigado pelo carinho. E audiência, né? Nós temos ainda... É bom você marcar. Pra você não fazer surpresa. Porque eu posso estar no fim do mês. De calça curta. E aí não ter o extintor que você quer. Que a gente tá preparando umas três pessoas aqui comerciantes. Aí vai fazer uma... Uma fritada de carne de sertão com farofa. E a mortadela com limão não vai faltar. Mas é bom avisar que a gente vai fazer um... Um panhado com três ou quatro comerciantes aqui. Pra receber você de bom coração, amigo. Pode ter certeza que vai ser uma comestiva. É bom dia de sábado, viu? Fala com a Elia. Com o bigodinho. Que aí a gente faz um... Um apanhado pra poder preparar pra você chegar e encontrar. Não pegar a gente de calça curta, amigo. Quando vai chegar no fim do mês, o negócio se engrossa. Olha, eu vou chegar aí... Igual minha mãe fazia. Minha mãe tem casa. Minha mãe... Gosta de samba, né? Sim. Alô mãe, dona Edith, beijão. E mãe fazia chamado Rei Roubado. Não sei se você alcançou. Eu já ouvi falar. Você escolhe a casa de um amigo. E ele não sabe. Você prepara todo mundo. E chega lá. Aí vai a viola. Todo instrumento. Aí chega todo mundo de casa. Aí chega todo mundo de fora. E o cara dormindo, meu irmão. E aí o cara sai pra apanhar a calça. E o cara tá de pijama, fazendo vestido. Só que você leva tudo. Porque o cara não sabe. Sim, sim. Aí minha mãe levava tudo. E aí sambava até o dia amanhecer. E de manhã, quando eu amanhecer, aquele carneirinho. Levava bebida. Naquela época chamavam. Uma cachaça que faz na folha, né? Muito gostosa. Então, Nenego. Eu vou chegar de surpresa. Vou levar tudo. E dia de sábado já vamos tirar de cena. Quem não dá dia de sábado, os artistas, é dia de faturar. A gente vai aí um dia de semana. Dia de rico. Dia de rico. Não, vamos dar o seguinte. A segunda-feira. Vamos tirar a segunda-feira. A segunda-feira. Jogio não faz a maior segunda-feira. Pronto, pronto. É isso. Porque o final de semana fica meio puxado pra gente, né, seu Jorice? Você já convida com o Naninho pra tirar a sua folga. Isso, vai você com a gente. E a gente vai ficar de olho nele, viu? Não é na primeira nem na segunda dose que ele se solta. Eu quero mandar um abraço ali, viu, Márcio? Tem tantas pessoas que parabenizam você na TV Mundo. Poxa, obrigado. Aí doutor, vai pra aí, quanta gente é pra isso, bicho. Vai pra lá. Depois deu o nome não, porque é tanta gente. Mas pelo menos o show tá bom. 6h56. Vamos lá. 6h56. Então, pra gente encerrar aí, Márcio. Viu aí qual que você vai trazer. Mandar um abraço especial pro nosso amigo Marquinho do Revolução. Tá aqui ouvindo a gente. Foi uma das atrações. Seu Marquinho, Zé. Seu Marquinho é querido demais. É sangue bom demais, Marquinho. Pô, mas a gente já vamos encerrar já, é? Ô, rapaz, olha, Juarez não vai nem caminhar hoje, viu. Não, vou, 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 que a galera tá esperando, né? É, é, vai. Então, vocês já vão encerrar, mas encerrar com a minha. A gente trabalha aqui, porque o povo mais perde. Zé. Já tava do começo ao fim. Todo dia, bá. É duro ter que admitir Quando a gente perdeu E hoje o amor da sua vida Sei que não sou eu Sei que você tem outro cara Filho, e dá o meu peito que não sara Apesar dessas crises, Denise Sei que eu nunca vou te esquecer Eu tô comendo água Aqui no bregante Eloíde Tentando esquecer O alguém que me fez sofrer, Denise Eu tô comendo água Aqui no bregante Eloíde Tentando esquecer O alguém que me fez sofrer, Denise Eu vou pro bregante Eloíde Eita, inferno, pratecão Depois de Eloíde eu vou pro Mariscão Eita, inferno, pratecão Depois de Eloíde eu vou pro Mariscão Eu tô comendo água Dessa vez Eu vou pro brega mais Vou levar Juarez Show de bola, show de bola 18 e 58 Márcio, vamos repetir o contato aí? Contato pra show 75 991 75 75 991 17 8951 E eu peço também a galera aqui Que nos siga lá no Instagram, né, Piu? Pra acompanhar o nosso trabalho É marciualves.alves E aí adiciona a voz lá Que é pra gente mostrar E a agenda, como é que dá? Já tá fluindo? Tá fluindo, tá fluindo O repertório desse Juarez Ninguém deixa de contratar o Marci Alves Além da simpatia dele Falta de... Presença de palco, incrível Sem frescura Não tem negócio de muita conversa Porque tem um artista aqui Conversa com o meu produtor Conversa com o meu, né Esse aí é direta, com ele mesmo Exatamente Valeu, Elis Ô, meu querido A gente do programa Diário da Feira quer agradecer Pela presença aqui Você foi uma das pessoas mais aplaudidas aqui Inclusive pelo Juarez Puxa Certo? Você deu show porque chegou A banda chegou antes de você Né? A banda chegou aqui meia hora antes É E eu já estava ali no camarim Já esperamos, né? Aquele abraço especial E um bom final de semana Vai tocar onde esse final de semana? Eu vim no camarim, né? É Eu vim no camarim Vai tocar onde esse final de semana? Ó, amanhã nós tocamos em Santo Estevão Alô, Santo Estevão Galera de Santo Estevão Agora... Ontem Ontem Ontem? Ontem Foi ontem? Foi Ontem não, quarta-feira, né? Não, foi quarta-feira 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 Um abraço pra Rogério Um abraço pro povo Santo Estevão Boa pedida É Alô, Santo Estevão, Bahia Mas o senhor Alves está na área amanhã, hein? Tá chegando Exatamente, nós tocamos lá em Santo Estevão Deixa eu olhar aqui Porque o produtor, ele sabe, né? É meu voador, né? É a parte que não sabe Cadê a cola? Peraí, peraí, peraí Cadê a cola? Passar o endereço aqui pra galera, né? Cadê? Bora Aqui Quadra de Esporte Arena Quadra de Esporte Arena Quadra de Esporte Arena Em Santo Estevão Então já acabou o Juarez Um final de semana Infelizmente, né? Um abraço, Márcio Sucesso nesse retorno aí, viu? Muito obrigado pela oportunidade Eu espero voltar mais vezes no Juarez Felicidade Porque você conseguiu segurar o Juarez até agora Em plena sexta-feira É isso, meu Tô junto Márcio, às 22 horas Tocaremos tua música Isto, show do Bíblio Muito obrigado, irmão E ao vivo também na live Lá na TV Mundo e o outro Tamo junto, meu filho Um abraço Valeu, papá Em Brasília, 19 horas Está no ar A voz do Brasil As notícias do governo federal Que movimentaram o país No dia de hoje Olá, boa noite Boa noite pra você Que nos acompanha em todo o país Fexta-feira, 19 de novembro De dois mil e vinte e um E vamos ao destaque do dia Está chegando a hora Mais de três milhões e trezentos mil candidatos Começam a fazer as provas do Enem no domingo Além de informações e dicas Vamos falar sobre o trabalho Para garantir a segurança e a lisura do exame Carlos Molinari Toda essa segurança É para evitar fraudes Como já ocorreram em edições anteriores do Enem Em que houve vazamento E até do tema da redação E você também vai ouvir na voz do Brasil O país realiza o maior leilão do setor de portos da história Investimentos previstos devem passar de setecentos milhões de reais Luciana Colares de Holanda Doze mil empregos diretos e indiretos Deverão ser criados com os leilões Atendimento para garantir saúde e saneamento aos indígenas Temos da entrevista ao vivo do dia Com o secretário especial de saúde indígena, Rob Fonsanto Hoje na apresentação da voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazibru E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br Garantir o atendimento em saúde a mais de setecentos e sessenta mil indígenas brasileiros Função da CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde E para falar deste trabalho, como está a imunização contra a Covid-19 nas aldeias A gente conversa ao vivo com o secretário especial de saúde indígena, Robson Santos Boa noite, secretário Boa noite, obrigado Secretário, o Brasil tem hoje setecentos e sessenta mil indígenas de trezentas etnias E vivendo em seis mil aldeias espalhadas pelo país O que é que organizar ações de saúde a essa população? Sem dúvidas, a CESAI é uma instituição que surgiu em 2010 Uma conquista dos povos indígenas E ela é responsável por fazer o atendimento primário A saúde da família no contexto dessas aldeias São aí mais de vinte mil profissionais Cerca de quinze mil desses profissionais de saúde Atendendo a essa população em seu cotidiano Secretário, o senhor falou que são mais de quinze mil profissionais Entre eles também tem profissionais indígenas Mais de cinquenta e dois por cento da nossa força de trabalho É aí a população indígena Então nós temos aí um trabalho onde Nós temos indígenas fazendo a saúde para os indígenas Em alguns distritos como Pernambuco, por exemplo Essa mais de ultrapassa setenta por cento Secretário, a CESAI tem recursos para capacitar os profissionais E fazer todo esse trabalho de assistência aos índios? A CESAI faz não só assistência em saúde Mas também em saneamento É responsável pela qualidade da água Perfuração de poços Construção e reformas de unidades básicas de saúde E também toda a parte de educação Formação complementar De todos os profissionais Incluindo agentes indígenas de saúde E agentes indígenas de saúde